Música Bem vindos a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês um lanchão de forno bem fácil, tá? Super rapidinho, vocês vão ver, é só misturar os ingredientes e colocar numa forma que você tiver aí, tá bom? E esse aqui é algum dos ingredientes que nós vamos precisar, mas lembrando que a lista completa vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou estar usando pão de forma com casca, só que eu vou estar tirando a casca, mas você pode estar usando com a casca ou até mesmo você pode estar comprando aqueles pão de forma que não vem com a casca, tá bom? Então vamos ver o passo a passo. Gente, eu vou começar jogando aqui na minha tigera um copo de leite, tá? Música Uma caixinha de creme de leite E vou estar colocando um potinho de requeijão Já coloquei o requeijão, agora eu vou estar colocando queijo parmesão ralado E vou estar colocando uma pitada de sal Música Pimenta do reino a gosto Orégano a gosto E pronto, só misturar esse aqui Depois de misturado o creme fica assim, tá? Agora a gente só vai fazer a montagem, é bem rápido como eu disse pra vocês Eu estou usando uma travessa aqui, depois eu passo a medida dela pra vocês Vou colocar um pouquinho no fundo Aí você vai esparramando na sua travessa, na sua forna E agora eu vou estar colocando as camadas de pão Ou como eu tirei a casca dele, tá? Mas se você gostar da casca, pode estar deixando Coloquei o pão Agora eu vou estar vindo com o nosso creme, jogando por cima Música Esparra muito bem Depois de colocado o creme, eu vou vir com o presunto E depois em cima a moceleira Música Se estiver gostando do vídeo, já deixa um joinha aí Se inscreve no canal Música Agora eu estou colocando aqui os tomates Música Música Coloquei o tomate e as azeitonas Agora eu vou estar colocando É... aqui por cima o pão Aí você vai fazendo isso Até o tanto que o seu pão der, tá? Se a família sua e for maior Você aumenta a receita Agora aqui no meu, deu a última camada de pão E eu vou estar colocando o restante tudinho dos ingredientes que sobrou, tá? Começando aqui pelo creme, por cima também do pão Coloquei o creme Agora eu vou estar vindo de novo com o tomate Com a azeitona Com o presunto E com o restante da moceleira por cima No caso aqui eu ponhei tomate e azeitona na parte de baixo Eu vou finalizar com o tomate e azeitona também, tá? Mas aqui agora eu vou estar vindo com o presunto por cima Música Aí vocês me parecem, né? Um lanche super fácil E bem rápido aí Podia acertar de correria Música Fica realmente uma delícia Agora eu vou finalizar com a moceleira, tá? Música Coloquei a moceleira e salpiquei o orégano por cima Agora pra decorar eu vou finalizar com os tomates em rodela e azeitona Prontinho, assim ficou o nosso lanchão de forno, tá bom? Agora é só você estar levando até o forno até que essa moceleira toda derreta Eu vou marcar o tempo aqui e eu falo pra vocês, tá? Acabei de tirar o nosso lanchão do forno, tá? Se passaram 15 minutinhos Eu deixei no forno, meu forno já tava pré-aquecido também, tá? Olha só como que ficou Isso aqui fica uma delícia Eu vou estar medindo essa forma aqui pra falar pra vocês o tamanho dela Gente, essa minha forma é 35 por 21, tá bom? Agora eu vou estar cortando pra vocês verem como que ficou Lembrando que foi um pão de forma Aí se você querer o lanchão maior, você compra dois E aumenta os ingredientes Foca na cremosidade Desse nosso lanchão de forno Gente, olha que cremosidade que ficou esse lanche Ficou muito bom, muito bom mesmo, tá? Olha como ele fica por dentro E é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal Compartilhem o vídeo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E aí